O tempo faz que você está como governador? Dois anos e meio. E como está sendo essa experiência? Era o que você esperava? Muito boa, Monárcio. Eu estou gostando. Eu estou feliz e gosto. Tem desgaste. Políticas, principalmente no executivo, no legislativo menos, mas no executivo tem desgaste. Prefeito, governador, certamente presidente da república tem também. É muita pressão. Mas você consegue viabilizar e cada vez que você consegue realizar, é a minha satisfação, porque eu não ganho salário. Conforme eu já falei para vocês, eu entrego todo o meu salário para o Fundo Social. Para ajudar a Cufa, por exemplo, e outras instituições. Todos os meses, tudo direitinho, auditado, tudo em ordem. Mas cada vez que você consegue realizar, por exemplo, agora, população em situação de rua. Vou dar um exemplo agora, desses dias frios de inverno. Nós fizemos uma ação, inclusive com a Cufa, conjuntamente com a Cufa. E com o padre Júlio, padre Júlio Lancelotti, da Passoral das Ruas, para ajudar a população em situação de rua. Um baita frio em São Paulo, todas as noites. Hoje é um pouco menos, mas está frio também. E nós abrigamos essa população em situação de rua, pelo menos parte dela, no metrô, numa estação do metrô. Primeira vez que o metrô, desde que abriu o metrô aqui em São Paulo, tem uns, sei lá, uns 40 anos. Primeira vez que uma estação do metrô abriga pessoas em situação de rua para dormir. É que a gente está num momento bizarro, que tem muito mais gente na rua. E tem, dobrou, dobrou. Igor, tinham 12 mil, hoje tem 24 mil pelo último censo da prefeitura. Só na capital de São Paulo, sem contar a região metropolitana e outras cidades maiores, que tem também, infelizmente, população em situação de rua. Ah, isso é preocupante, né? E aí nós, junto com a prefeitura, convidei o Ricardo Nunes, aliás, boa gente para você chamar aqui um dia o prefeito de São Paulo. É gente boa. Aí eu liguei para o Ricardo, falei, Ricardo, nem é a nossa função, essa função da prefeitura, mas eu quero ajudar. Eu já estive aí no teu lugar, eu sei o que é a necessidade, e sei também o que é a necessidade da população de rua. Liguei para o padre Júlio, eu gosto dele. Já tivemos arrancar rabos no passado, mas eu respeito o padre Júlio Lancelotti. Aquilo que ele faz, ele faz com sinceridade também. Liguei para o padre Júlio, padre, vamos ajudar. Eu vou conseguir cobertores, meias, gorros, colchões, aqueles sacos de dormir, de acampamento. Eu vou conseguir tudo isso e consigo rapidamente. E conseguir com o setor privado. Porque se fosse governo, Igor Monaco, você tem que fazer licitação. Então é um negócio de 120, 150, 180 dias. É um horror. É bizarro que o governador tem que chegar e falar assim, deixa o Estado para lá, vou aqui pegar meus amigos, minha iniciativa privada e vou fazer acontecer. E é bizarro, mas foi isso que eu fiz. Eu liguei para os meus amigos, empresários, eles já nos ajudam, aliás, em muitas coisas. Estão fazendo uma fábrica de vacina com dinheiro privado. Você virou prefeito aqui. Essa foi uma das novidades que a galera apontou. Olha que legal, o Dória está fazendo os consórcios com umas empresas que elas dão o parque lá para a galera. Eu acho legal mesmo. É uma mídia para a empresa e algo para a população. E deu certo. E aí eu voltei a fazer agora. Isso é uma questão de credibilidade. Quando ele sabe que está tratando com alguém sério, os empresários são generosos. Como a população é, eu vejo gente pobre, gente humilde sendo generoso, ajudando, dividindo um pouco a sua comida. Tem pouco com alguém que não tem. O brasileiro é generoso. De forma geral, nós somos generosos. O brasileiro é generoso. Quando tem a oportunidade, e se ele confia, evidentemente, ele é generoso. Especialmente nas catástrofes, quando rolam as paradas sinistras, dá para ver. A resposta, como é rápida e é intensa, é verdadeira. E aqui nós estávamos diante de uma catástrofe. Isso foi oito dias antes dessa queda brusca de temperatura. Mas como a televisão já falava, todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Eu liguei para os empresários, e todos que eu liguei, todos, todos, sem exceção, todos doaram. Então nós arrecadamos 55 mil cobertores, mais 25 mil desses sacos térmicos, 25 mil meias, meias de lã, meias quentes. Porque isso eu também vi lá na época da prefeitura, que a hipodermia começa pelos pés. Você vai congelando os pés, aí congela você inteiro. E os colchões também, conseguimos a doação, 2 mil colchões. E falei com o padre Júlio, padre, você tem que nos ajudar com o pessoal da pastoral de rua. Porque a turma da pastoral de rua são ex-moradores de rua, são pessoas que já foram, já estiveram nessa situação de rua. Porque para falar com a pessoa de situação de rua, você precisa saber como falar. Porque senão ele não sai da rua. Ele precisa confiar também em quem está falando com ele. E falei com o presidente do metrô, o nosso secretário de transportes metropolitanos. No começo todo mundo assustado. Não, no metrô? No metrô não pode. Falei, pode sim, por que não pode? De noite o movimento do metrô cai muito. Vamos fazer, vamos viabilizar isso. Enfim, viabilizamos. Qual é o horário que o metrô funciona aqui em São Paulo? Eu não sei. Ele funciona, na verdade ele vai até a meia-noite, das cinco da manhã até a meia-noite. Esse horário de funcionamento. E aí o metrô estava brigando essas pessoas de que horário em que horário? Das oito às oito. Aí eu consegui que fosse das oito da noite, porque depois de oito da noite, amigo, a temperatura vai para o chão. Você vê, hoje está frio. Mas incomparavelmente menos frio do que estava ontem. Ah, sim. Teve um dia que eu estava com três cobertas de agasalho e ainda estava com frio. Você imagina alguém que está na rua. Sim. A dificuldade de quem está... E não está acostumável, o Brasil é tropical para caralho. E essas temperaturas, a última vez que nós tivemos temperaturas assim, em São Paulo tem cinco anos. Caralho. Tem cinco anos. Antes de eu ser prefeito, inclusive, eu me lembro de temperatura lá embaixo. Ah, e outra coisa que a gente conseguiu foi o alimento quente também. Sopa quente, sopa de legumes quente, porque isso também melhora a sensação térmica, além de alimentar a pessoa. E foi muito bem. Então nós chamamos até de noites solidárias. Então já montamos uma operação. Há uma perspectiva um pouco mais adiante de termos frio intenso. Não agora. Nos próximos 10, 15 dias não vamos ter. Mas em agosto há uma previsão de que vamos ter noites também muito frias. Pode parecer pouco, e de fato é, mas é um gesto. Então quando você faz um gesto desse tipo, e eu fui lá entregar também os cobertores, entregar as meias, junto com a Bia, minha mulher, junto com a Célia Parnes, que é a nossa secretária de desenvolvimento social, junto com o padre Júlio, chamei o Ricardo Nunes, chamei a esposa do Ricardo Nunes, a Regina, e nós vamos lá. É um gesto que você tem, ainda que você possa dizer pouco. O ideal seria que ele tivesse um emprego, tivesse a casa dele, tivesse uma condição melhor de vida. Nesse momento nós ainda não conseguimos isso. Mas evitar que as pessoas morram nesse momento, também é importante. Muito. Mas é um problema... E não morreu ninguém, Igor. Quantas vezes você já ouviu, já leu, ou já assistiu matérias de pessoas em situação de rua que acordaram, infelizmente, mortos, em órbito. Então não morreu ninguém. Graças a Deus. Eu agradeci muito o padre Júlio, foi muito legal também com o pessoal da Pastoral. Essas coisas compensam. Então isso traz satisfação. Isso traz a recompensa para quem está na área pública. Pelo menos para mim. Isso aí que tu está falando, todo esse movimento aí foi cucheado pela iniciativa privada? Foi. Todas as doações do setor privado. Todas. Que maneiro. Que maneiro.